Pessoal, vocês querem aprender a fazer um pão de queijo perfeito? Olha esse! Olha esse pão! Olha isso! Olha que maravilha! Vocês querem aprender? Vem comigo! E agora a gente vai passar o passo a passo dessa receita. Mas antes de você, antes da gente passar a receita, não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e fazer logo o seu comentário e compartilhar, tá certo? Bora a receita? Gente, vamos à receita. Eu vou colocar a minha vasilha aqui, ó, e já na balança, voltar a ela, porque é pra zerar, né? Zerar. E eu vou pesar aqui exatamente um quilo de mistura para pão de queijo. Eu vou usar essa da Amafil. É uma das mais saborosas que tem. Já é a mistura. Então eu vou só pesar um quilo aqui certinho. Uh! Passou um pouquinho, não tem problema não. Mas a base é basicamente um quilo, tá? Que foi, Gade? Gade é admirada ali das artes dele. Gente, essa receita, ela é maravilhosa. Agora tem um porém. Eu testei várias vezes essa receita e eu errava, errava, errava. Até que eu resolvi fazer diferente. Resolvi fazer assim. Eu pego, coloco aqui. Traz a câmera mais perto. Já tá aqui, ó, misturado. Minhas mãos tá limpinhas e é aqui pra casa mesmo. Já tem aqui exatamente um quilo da mistura para pão de queijo. Eu vou colocar aqui agora. Eu fiz foi pesar os ovos. 400 gramas de ovos. E aqui eu tenho 400 gramas de queijo ralado. Esse queijo é o queijo Minas, tá? Ele dá um sabor diferenciado para o pão de queijo da gente. Aí agora eu venho aqui, ó, e mexo. Aqui eu vou pesar minhas 400 gramas de água. Pronto. E vou adicionando aqui, ó, pouco a pouco. Nessa massa, gente, foi as 400 ml de água certinho. Só que aqui é que tá o problema. Eu passei um pouquinho, né, de um quilo da minha massa. Então eu vou precisar de um pouquinho mais de água. Se vocês quiserem colocar leite no lugar da água, também pode. Mas não há necessidade. Basicamente não há necessidade. Eu vou botar mais 50 ml de água. Ela fica assim com um aspecto pegajoso. Esse é o ponto do pão de queijo. A gente erra muito no pão de queijo porque a gente quer deixar o ponto, aquele ponto soltando das mãos. E não é, tá? Pra ter um pão de queijo bem molinho, bem macio, bem top, tem que ficar nesse ponto aqui, ó. Tipo grudando nas mãos, ó. Esse é o ponto. Agora a gente vai modelar tudinho. Vou lavar minha irmã. Vou botar uma luva pra modelar porque eu acho melhor. E vamos levar pra assar. Pronto, gente. Agora uma dica pra na hora de você modelar seus pão de queijo passe margarina na luva que ajuda, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto